Fala galera, beleza? Beleza, canal MyPES na área e hoje trazendo mais um vídeo aí de PES 2019 galera, pois é, vamos trazer um vídeo de PES Open aí pra vocês, então você que já é inscrito, deixa aquele like, você que não é, tá esperando o que? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações e também acompanhe a gente também nas redes sociais aí galera, vai estar aqui ó, Facebook, Instagram, Twitter, na descrição do vídeo pra que vocês entrem e acompanhem, sigam a gente, valeu? Então vamos que vamos rapaziada, hoje a gente vai trazer aqui um vídeo de PES Open aí, 25 mil, vamos ver o que é que vem, tomara que venha Bola Preta galera, nosso primeiro PES Open com 25 mil que a gente ganhou aí, vem Bola Preta, vem Bola Preta, vem, vem, vem Bola Preta, vem Bola Preta, eu não acredito, eu não acredito, Bola Preta, é ele, é ele galera, é ele galera! Tá doido bicho, Lukaku, monstro Lukaku, vem garotinho, vem ser feliz no canal iPES, vem garoto, aí sim galera, 25 mil GPs galera, que a gente tinha aí, a gente tinha 29 né, a gente ganhou aí da PES League aí semanal, olha o cara velho, muito top, e os outros eu não sei nem quem foi que veio aí, ó, os outros aí, Bola Preta, mas galera, eu queria muito, velho, Lukaku, velho, pra mim, desses dois, desse empresário aí, dois jogadores que me interessam muito aí, eram Lukaku e o Aubameyang, e veio de primeira galera, 25 mil GPs aí, a gente tava com 29, rodamos 25 mil, e olha a fera que veio aí, vamos bloquear ele aqui, né galera? Vamos bloquear ele aqui, eita rapaziada, muito top galera, muito top mesmo, vou trazer pra vocês esse vídeo de Pekin Open, e pra surpresa né, não esperava que viesse Bola Preta, veio o Lukaku galera, e agora a gente vai trazer pra vocês aí, os melhores da semana né, os destaques da semana aí, lembrando que a gente vai estar trazendo vídeos pra vocês, em 3 vídeos, em 4 vídeos aí, tá galera? Uma sériezinha aí de Pekin Open pra vocês, hoje a gente vai estar trazendo pra vocês aí, os melhores da semana, a gente fez um Pekin Open aí agora, de 25 mil, e vamos trazer os melhores da semana, tá aqui, desses aqui, o melhor aqui que eu acho é o Manzukite, quem sabe a gente não consiga tirar ele né galera? Então vamos lá, vamos girar aqui os primeiros 100 mil, ou 100 moedas né, vamos, vem que vem Bola Preta, boas energias galera, boas energias que vem Bola Preta, vem Bola Preta, vem Bola Preta, vem Bola Preta galera, primeiro aí ó, tivemos sorte, eita, agora é do Milan véi, eita, susso, viiii, não era bem o que a gente queria né galera, PTD aí 86, não faz muito estilo jogo da gente né, a gente joga com MLD e MLE, é uma pena, mas tá valendo, pelo menos são Bola Preta, vamos pra o próximo aqui, já vamos apertar, vamos lá, tomara que venha mais um Bola Preta aí galera, vem 3 Bola Preta, vai ser top hein galera, vamos lá, vamos torcer, vem da França, é, jogador da França, Bola Ouro, quem é esse Bola Ouro? Bola Ouro, quem é esse Bola Ouro? Bontengue, Bontengue, Eric Bontengue, Bola Ouro aí, né, vamos bloquear ele aqui, também, vai servir aí pro time Bola Ouro que a gente tá fazendo, vamos pra mais um agora né, vou dar o terceiro então galera, tomara que venha um Bola Preta aí né galera, não venha nenhum repetido né, vamos na torcida, vem Mazuquite, vem Mazuquite, vem Mazuca, vem Mazuca, vem da Itália galera, vem da Itália, é Mazuca, é Mazuca, é ele, da Itália, da Juventus, só tem ele né galera, da Juventus, eu nem prestei atenção, é ele mesmo galera, é ele, Mazuquite, vem pro nosso time garotinho, e veio ainda ele, tá doido véi, vem garotinho, vem ser feliz no canal MyPaz, é isso aí, responsa viu de vestir esse manto sagrado viu, tá aí galera, o Mazuca, vamos ver aqui as habilidades dele, 32 anos, não é essas coisas todas, mas o cara pula pelo alto ali, a finalização dele, a habilidade ofensiva, a resistência dele né, cabeçado ó, finalização acrobática, 4 cartinhas ele tem aí, muito top, vamos bloquear, vamos bloquear o cara aqui, e a gente não pode perder né galera, galera, tô muito satisfeito galera, muito satisfeito mesmo né, a gente conseguiu pegar aí o Lukaku, e nos melhores da semana a gente conseguiu pegar o Mazuquite, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, deixa nos comentários quem vocês pegaram e o que vocês acharam, beleza? Até a próxima, se Deus quiser, fui! Tchau!